Oi meninas, bom dia! Sejam todas bem-vindas ao Ursula Angel. E aí, como é que estamos de quinta-feira? Vamos começar o vídeo falando de dicas para as meninas aí que estão acima do peso. Eu sei exatamente o que vocês passam, porque eu lido todos os dias com meninas aí que estão com uma barriguinha mais avantajada, que sofrem na hora de comprar uma roupa, que elas, sabe, elas querem uma peça que tenha um caimento legal, querem se sentir bonitas, sensuais, sabe? Querem uma roupa realmente que caia bem e muitas vezes elas não conseguem. Então eu trago aqui algumas dicas que realmente vão te ajudar na hora de escolher ou mesmo mandar fazer, gente. Eu fico feliz que aqui no canal tem muitas meninas que me escrevem dizendo que conhecem uma costureira de mão cheia e estão conseguindo reproduzir as peças que eu mostro aqui de forma consciente, sabendo que aquilo vai ter um bom caimento no corpo de vocês. E isso é muito gratificante e é muito, sabe, é um retorno muito bom que eu recebo quando eu leio essas mensagens. Mas antes, vamos para os nossos beijos. Eu quero mandar um beijo, minha garganta, de manhã cedo ela fica assim, para Rosimeire Pacheco, ela é de São Luís do Maranhão, tem uma loja lá, né, Rosimeire? E eu admiro muito as mulheres empreendedoras que, sabe, elas têm aquela coragem de abrir um comércio e se estabelecer, porque eu sei, né, mais uma vez eu digo aqui que eu trabalho numa galeria, eu convivo com muitos lojistas, eu, inclusive, sou uma lojista, uma empreendedora e sabemos como é difícil manter um comércio, um estabelecimento comercial aberto no Brasil. Então, parabéns, Rosimeire, sucesso aí para a sua loja e é isso aí, meninas guerreiras, que vocês me dão muito orgulho todos os dias. Você e todas as outras que aí, vamos dizer, investem, né, investem, produzem, trabalham, fazem a diferença aí na vida. Outro beijo especial aqui para a Marina Alva Oliveira, ela tem 59 anos, vai ter uma viagem agora para Natal, né, Marina Alva? Me pediu, me pediu umas dicas aqui, de alguns looks que ela vai poder usar em Natal nessa viagem e eu vou tentar trazer algumas, alguma luz aqui para você, tá? Outro beijo para a Maria Cristina Pedralba dos Santos. Beijo, Maria. E socorro Gomes Pinheiro, um beijão para você também. Muito obrigada, meninas, pelo carinho e por todos os comentários que eu leio sempre, todos os dias, quando eu chego lá da minha loja, né, eu sento aqui nesse cantinho e leio com todo carinho, todos os comentários. E é isso, vamos começar o nosso vídeo com a primeira foto. Eu vou trazer 5 fotos hoje e 5 fotos amanhã para não ficar, né, muito cansativo. Primeiro look que eu trago e aqui é ideal aí para Marina Alva, né, que vai viajar e esse look é perfeito para quem está com aquela barriguinha mais saliente porque ele tem essa costura, não é um elástico, é uma costura logo abaixo do busto. Então, dá aquela disfarçada porque ele tem uma abertura, ele tem um corte evazer, né, então dá aquela disfarçada, não marca a barriga. Além de ser um vestido no joelho, o que é comportado, o que dá para todas as idades, se quiser mandar fazer abaixo do joelho, o importante aqui é a modelagem, a estampa ajuda porque ela é de bolinhas bem pequenas, né, o poá. E é um vestido ótimo porque também tem mangas, essas mangas com franzido, o que é outro elemento que disfarça aí, às vezes o braço está mais gordinho. E essa gola de camiseta também é ótima para quem tem busto grande. Então, um modelinho simples de se reproduzir ou mesmo de se achar nas lojas. Então, aqui o disfarce da barriga, você veja que ela fica com a barriga reta por causa do corte da modelagem desse vestido. Vamos para o próximo? Trago um outro vestido agora mais fluido e também tem essa dica, esse truque do disfarce da barriga, né, porque ele prende um pouquinho abaixo do busto de forma sutil. Ele tem um laço aqui, olha, gente, e tem volume, né, ele tem um volume, porém não é aquele volume que deixa a mulher com cara de grave. E outra questão desse vestido, para quem tem busto grande, que eu sempre falo aqui, é o decote em V, tá? Segura essa informação, o decote V de forma transpassada. Então, é um vestido excelente para quem está gordinha, para quem vai viajar, para as regiões mais quentes, porque ele é, além de ser um longo fluido, ele é clarinho, tem estampas delicadas, ele é leve, gente. Então, a palavra-chave que eu deixo aqui para as meninas aí que vão viajar, para lugares quentes, é levar roupas leves, fluidas, com tecidos claros, tons claros, né, que é muito importante. E bermuda, leva uma bermuda, leva uma saia, né, ou mais de uma saia, fica a seu critério, mas sempre roupas leves e tons claros. Vamos para o próximo? Outro vestido aqui que eu trago, agora, não para marinara, para as demais aí, e com uma modelagem muito legal, é essa daqui, gente. Ontem mesmo, eu estava falando de pregas e eu achei esse vestido muito bonito, ele é diferente, ele tem um detalhe aqui no busto muito bonito. A nossa modelo aqui tem busto grande e olha que detalhe diferente e bonito. O vestido tem duas cores, o azul marinho e o branco, ele é em V e tem como se fosse um busto, né? Ele dá uma ilusão de ótica, além dessas pregas, que muitas vezes me perguntam se dá a barriga, né, se acentua o volume da barriga e não, gente. Tá aí, fica legal, fica bonito, fora que ele tem esse charme do bolso, né? Já falei aqui para vocês que vestidinho com bolso dá aquele charme todo especial. O próximo look que eu trago aqui, e esse é fenomenal, é o de listras, é um tubinho com manga 3 quartos, de listras alternadas. Ele brinca com o corpo da nossa modelo, listra para cá, listra para lá, isso eu já falei aqui para vocês e repito, é excelente. Fica visivelmente muito bonito e dá aquela emagrecida, aquela ilusão de que seu corpo tem curvas. Então, é elegante, ele é um vestido midi, usar sempre com sapato preto ou nude, tá bom? E aí, gente, um vestido que dá para diversas ocasiões, as formais ou mesmo as mais informais despojadas, ok? Vamos para o último, então. E esse vestido é uma graça, é de um azul lindíssimo, um azul marinho e confortável, de algodão. Vestido com botão na frente, gente, é prático, né? Às vezes eu penso muito na hora ali da gente ir no banheiro, é um vestido prático, é um vestido que tem detalhes na parte da frente, né? Tem esse trabalho muito bonito aqui, olha, tem umas rendas. Vestido de gola, é um vestido camisa, né? E tá aí, gente, excelente. Também ele é midi, né? E fresquinho, serve para viagem, serve para várias ocasiões aí do nosso dia a dia, ok? Essas fotos estão todas lá na Ursula End, consultoria de moda do Face. Vai lá, copia, se inspira e o importante é adequar e trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, para a nossa situação social, ok? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã teremos mais. Quem gostou, dá um like, compartilha e compartilha aí no WhatsApp. Mostra para as suas amigas e para os seus familiares. Eu agradeço demais, eu sei que tem muita gente compartilhando os meus vídeos e eu fico muito agradecida sempre. Beijão, fica com Deus e até amanhã!